A gente me sentiu, e eu e sim, e sim, e sim, e sim O bom, e a cruz, o medo, o alfa, o alfa E o sábado, o medo, o medo, a gente com o menino Menino, levanta, levanta Levanta, levanta Pra eu, eu, eu e sim, e sim, e sim. A gente, and eu, eu e sim, e sim, e sim, e eu e sim A gente, com o amor de Deus, o победo, o mundo Seu corpo é despedido Seu corpo é despedido Seu corpo é despedido Já se abençoar Seu corpo é despedido Seu corpo é despedido Eu prefiro os pés Abre os olhos Com o coração de tal Abre o lado bar E o que é o pés Por isso eu vou parar A minha filha é só pro barrigar A parte do corpo é só Pra levar o sal Seu corpo é despedido Quem vai ter me acertido? Aquele lado Amor Amor Por que te pego e te deixo a mim? Amor É meu nome, meu nome, sempre diz assim Na história, despedida, meu mente Eu parei de chorar Ele criou, ele te anava O paixão de me sentir E ao estir, ele se divertiu Só conhece, vou deixar falar Você está na volta da noite E está em casa, não te esquece Queria, queria, queria Queria, queria, queria Ele morre, ele morre Ele morre, ele morre Ele morre, ele morre Que me enxame Ele morre, ele morre Ele morre, ele morre Ele morre, ele morre Atribuir o país, morir, só te dar